A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam um registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se apresenta. Foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de dois ofícios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que informam sobre obras hídricas para a promoção da agricultura familiar, programa de assistência técnica e investimentos em perímetros públicos no Estado, bem como planejamento das ações para fomentar a sustentabilidade dos projetos públicos de irrigação, publicados no Diário do Legislativo de 4 de 2 e 27 de 4 de 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.775, de 2022, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores do município de Itaobim, Asamita, com sede no município de Itaobim. A relatora da matéria, deputada Marli Ribeiro, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto, pelo processo nominal. Como vota a deputada Marli? Deputada Marli vota pelo sim. Como vota o deputado doutor Maurício? Deputado doutor Maurício, sim. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 362, de 2023, em turno único, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Desenvolvimento Rural de Santa Cruz. Centro de Santa Cruz, com sede no município de Novo Cruzeiro. A relatora da matéria, deputada Marli Ribeiro, opina pela aprovação do projeto, com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal, salvo emenda. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Vota sim. Como vota, deputado doutor Maurício? Sim. Eu também voto sim. Aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, pelo processo nominal. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Vota sim. Como vota, deputado doutor Maurício? Voto sim. Eu também voto sim. Aprovado a emenda nº 1 ao projeto de lei. Requerimento nº 1.778, de 2023, em turno único, de autoria do deputado grego da Fundação, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para a criação, em esforço conjunto, de medidas de regulamentação, esclarecimentos e apoio à atividade relacionada à psicultura ornamental no Estado. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 1.825, de 2023, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER, pedido de providências para que sejam ofertados cursos de qualificação e regularização para os produtores de cachaça artesanal do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Registo a presença também da deputada Lúdi Falcão, membro efetivo dessa comissão. Seja muito bem-vindo, deputada Lúdi Falcão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados se alguma matéria será apresentada nessa fase. Eu aproveito essa oportunidade na ausência do nosso presidente, deputado Raul Belen, que solicitou que eu conduzisse essa reunião. Agradeço a presença das deputadas Marli Ribeiro, Lúdi Falcão, deputado doutor Maurício, e registro aqui um convite todo especial para uma audiência pública que realizaremos amanhã à tarde. Amanhã, dia 1º de junho, é o Dia Internacional do Leite. Essa comissão realizará uma audiência pública às 15 horas com o tema Beba Mais Leite. É uma iniciativa para que a gente esclareça à nossa população as diversas narrativas, doutor Maurício, que hoje faz parte da nossa sociedade, atacar o nosso produtor em todas as suas frentes. E o nosso produtor tem sofrido muito com desinformações sobre os nossos produtos lácteos. E amanhã é um dia todo especial, porque teremos também, a partir das 8h30 da manhã, a Feira da Agricultura Familiar, promovida aqui pela Emater, aqui no nosso Hall das Bandeiras, no lado externo da Assembleia. Essa feira que acontecerá toda primeira quinta-feira do mês. E a Emater, inclusive, irá priorizar, nesses produtos de amanhã, os produtos derivados do leite. E, ato contínuo, às 15 horas, nós faremos essa audiência pública, em que teremos a participação de diversas entidades, da FAENG, da IMATER, teremos a palestra de uma médica veterinária especialista em lácteos, que irá esclarecer diversos mitos e verdades sobre o consumo do leite. Cabe a nós, como casa do povo, como casa das leis, servir de um espaço democrático para o debate, mas trazer aqui também os dois lados da moeda. O leite, nós sabemos a qualidade desse produto completo para a alimentação de crianças, de adultos, de jovens, e que tem sofrido constantemente desinformações. Então, nós traremos aqui uma especialista, a doutora Ana Paula Menegate, que irá apresentar uma palestra de 20 minutos, e depois será aberto para o debate, questões e outras demandas do nosso produtor de leite do Estado de Minas Gerais. Deputada Lúcia de Falcão, nós temos a nossa maior bacia leiteira do Brasil em Minas Gerais, com 9 bilhões e 600 milhões de litros de leite produzidos, representa isso 25% da produção do Brasil. Minas Gerais sempre se destacou, desde a nossa República Velha, na política do café com leite, nós sempre fomos o leite, hoje nós somos o café também, Minas Gerais hoje assumiu esse protagonismo de ser o café e ser o leite, mas nós não podemos abdicar dessa nossa tradição como estrado produtor leiteiro, nós sabemos o impacto na cadeia de empregos que nós temos praticamente nos nossos 853 municípios, eu acredito que talvez só em Belo Horizonte nós não tenhamos aqui vaca leiteira, mas se procurar deve achar eu uma cabra produtora de leite, alguém que produza leite, inclusive na região metropolitana, então essa pauta é uma pauta muito positiva, e acredito que tanto o deputado doutor Maurício, Marli Ribeiro e Lúcio de Falcão, vocês três assinaram a nossa frente parlamentar em apoio ao produtor de leite. Amanhã nós faremos, durante essa audiência pública, o lançamento dessa frente, que tem uma característica simbólica nessa casa, apesar de não estar constante no regimento, nós temos visto que os deputados cada vez mais se organizam em frentes parlamentares para defender pautas comuns. E a pauta do leite, não só pela qualidade como produto, mas pela simbologia que nós temos no leite como um produto de Minas Gerais, seja no nosso tradicional queijo mineiro, no queijo Minas artesanal, no doce de leite, no iogurte, em diversos outros produtos, que nasce no anonimato do trabalho diário daquele produtor que levanta quatro horas da manhã para prender o seu gado, para alimentar o bezerro, para tirar o seu leite, para entregar no caminhão, para fazer a agroindústria funcionar, e toda essa cadeia tão importante que coloca Minas Gerais nesse destaque, num cenário nacional, e vislumbrando no futuro, doutor Maurício, você, como produtor rural e produtor de leite que é, nós sabemos que, se nós tivermos políticas públicas bem desenvolvidas, o incentivo à assistência técnica em todas as nossas possibilidades, seja através da FAENG, na assistência técnica e gerencial, seja pelos nossos técnicos da EMATER, seja pela assistência técnica privada, nós podemos promover em Minas Gerais uma revolução branca, em que o produto leite irá fomentar cada vez mais a sucessão rural, mantendo a nossa juventude nas pequenas cidades, aqueles que saem para estudar, que retornem para as suas propriedades, para que nós consigamos levar a paz para a nossa sociedade. Eu digo que alimentos em qualidade e quantidade suficiente contribuem para a paz social. Uma população alimentada, uma população com emprego e renda, ela torna o nosso Estado e o nosso país um local melhor de se viver. Temos a convicção que amanhã teremos, nesse momento simbólico, que foi uma feliz coincidência, da primeira quinta-feira do mês, ser primeiro de junho, ter a Feira da Agricultura Familiar, e que nós casamos essa possibilidade dessa audiência pública, do Beba Mais Leite, em convido à comissão para que esteja presente, e, caso não esteja presente, possam acompanhar aí pelas mídias sociais, pela TV Assembleia, e que mobilizem outras pessoas para que possam comparecer também, inclusive os funcionários da Assembleia, que comparecerão lá na feira. Fica o convite para o comparecimento na audiência pública, amanhã às 15 horas, em que faremos o lançamento da Frente Parlamentar em apoio aos nossos produtores de leite do Estado de Minas Gerais. Pela ordem, presidente. Pois não, deputada Lúcia de Falcão. Endosso as palavras do senhor a importância de estarmos defendendo os produtores de leite, de fazer essa audiência pública para esclarecer para a nossa população a importância do leite. E eu venho de uma região, coronel, onde a maior bacia de leite encontra no Alto Paranaíba, do Estado de Minas Gerais, a segunda no Brasil. Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa audiência pública, e conte com o meu apoio a todos aqueles que produzem leite, todos aqueles que vivem da produção de leite, porque é de suma importância estarmos ao lado deles. Gostaria de falar também que foi aprovado aqui um requerimento de muita importância. O Instituto Pensar é um instituto que foi criado em Brasília para fazer com que dê apoio aos parlamentares da Câmara Municipal para que eles defendam a agropecuária, a agroindústria, o agronegócio. E estive conversando com muitas entidades aqui em Minas Gerais, o qual pensamos em criar o Instituto Pensar para ser base para nós. Esse Instituto Pensar, ele nada mais é do que a associação de muitas entidades no qual são produtoras do agro e, em conjunto, eles vão subsidiar os parlamentares na hora das suas votações, na hora de colocar proposições para a gente defender o agro. Então, eu fiz um requerimento para que essa comissão conhecesse o Instituto Pensar em Brasília. Acredito que foi aprovado, eu cheguei agora, estava com compromisso. Acredito que foi aprovado. Foi aprovado. Está sendo elaborado? Não foi? Não encaminhou ainda, não? Está sendo elaborado. Então, nós vamos... Eu pensei que já estivesse encaminhado, perdão. Mas nós vamos encaminhar aqui para vocês. E eu queria muito o apoio dessa comissão para a gente conhecer e, se porventura der certo, se tiver o apoio de vocês, que a gente crie o Instituto Pensar aqui, juntamente com as associações, para que seja base para essa comissão defender o agro. Mais uma força para a gente estar juntos, fazendo com que o agro avance cada vez mais. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigado, deputado Lúcio Falcão. Conte com o nosso apoio. Essas iniciativas só engrandecem. Eu penso que todas as iniciativas que fortaleçam, principalmente, o suporte técnico das decisões dessa comissão serão sempre muito bem-vindos. Com a palavra, meu nobre amigo, deputado doutor Maurício, produtor de leite. Qual a palavra? É, caríssimo, coronel Henrique, profundo conhecedor dessa área de agricultura, agronegócio, como veterinário, que é muito preparado. As suas palavras são sempre um exemplo para nós. Eu realmente fui produtor de leite por muitos anos, hoje eu sou da agropecuária, sim, mas pecuária de corte. Mas entendo produzir leite há muito tempo. Eu acho que, como amanhã é o Dia Internacional do Produtor do Leite, nós temos que parabenizar os produtores de leite. São pessoas que trabalham. Começam a primeira ordem de madrugada, três, quatro horas. Hoje, as vacas produzindo várias dezenas de litros dia, 60, 70 litros de leite. Então, tem que ser promovido até seis ordenhas diárias. Então, é um trabalho intenso, mas um trabalho que promove o emprego e a renda. Dá muito emprego e ele é fundamental, os produtos lácteos são fundamentais na alimentação do brasileiro, pela riqueza em proteínas, em cálcio e outras vitaminas. Nós sabemos que o primeiro produto do ser humano, que dá vida, que dá força ao ser humano, é o leite. Quando não consegue se amamentar na mãe, a mãe não produz o leite materno. Então, é o leite produzido lá nos estábulos que alimenta as crianças. Ele é riquíssimo. Eu, como ortopedista, preconizo o uso do leite exatamente pela quantidade de cálcio e de proteína para as osteoporoses, que, inclusive, evitam muitas fraturas que levam as pessoas ao óbito. Então, resta aqui parabenizar o produtor de leite, porque ele é fundamental nessa cadeia da água pecuária. Então, coronel, eu estarei com certeza na sua comissão, na sua audiência de amanhã, e parabenizo pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, e que os produtores de leite sejam olhados com outros olhos pelo governo. Todos os governos, especialmente o governo federal, que tem atacado um pouco o agronegócio, a água pecuária, desvalorizando nossos produtos da pecuária. Então, nós precisamos, sim, valorizá-los, elogiá-los e procurar melhorar no quesito rendimento, para animar a produção de leite. Como o senhor disse aqui, antigamente falávamos Minas e São Paulo era o café com leite. Minas Gerais era o leite, o café era São Paulo. Hoje, não. Hoje, nós produzimos em Minas, em larga escala, talvez nós somos o maior em leite e em café. Inclusive, Ouro Fino tem uma casa que é chamada Casa do Café com Leite. Não é pela produção de leite. Na época, houve o encontro dos dois governadores, governador de Minas, que morava, era de Ouro Fino. Logicamente, ficava na capital, a final de semana, na casa dele, em Ouro Fino. É o senador Júlio Bueno Brandão, o nosso governador, representando a minha cidade, Ouro Fino. Então, ele encontrou-se lá com o governador de São Paulo, e lá foi assinado o tratado café com leite. É um tratado muito importante para a política da época. Um mandato era o governo de São Paulo, presidente da República, e o outro mandato era de Minas. Assim, se prosseguiu por muitos anos, até que veio a ditadura do Getúlio Vargas e acabou com esse tratado café com leite. Estão fazendo só um parâmetro aí. Mas nós temos em Ouro Fino uma casa, que é a chamada Casa do Café com Leite. Você vê a importância que nós já tivemos e temos no cenário leiteiro e cafeicultor para Minas Gerais, que hoje é o maior produtor de café do Brasil, e o quinto maior do mundo. E a produção de leite também não fica atrás. Então, para encerrar, parabéns ao coronel e parabéns a todos os produtores dessa grande bacia leiteira que é Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Passo a palavra à deputada Marli Ribeiro. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde ao nosso deputado doutor Maurício, Lúcio de Falcão, também participando desta fala tão importante, que é aqui participando dessa comissão, que, para mim, é de grande importância, porque aqui nós estamos lutando pela segurança alimentar do nosso povo, dos mineiros. No momento em que nós sabemos que a agricultura, a agropecuária está sendo tão combatida. Eu vi alguém outro dia comentando que nós precisamos passar para a população, para as crianças, para os jovens, que o leite não vem da caixinha, o leite vem da vaca. E nós sabemos da luta, da luta dos produtores de leite, produtores rurais, lá na nossa região, inclusive no Noroeste. O Noroeste é uma grande reunião, é uma grande região de produtores rurais de leite e também do café. E nós sabemos o quanto essas pessoas lutam e sofrem para trazer esse alimento tão importante em nossa mesa. Então, quero aqui, deputado, te parabenizar por essa audiência que vai acontecer aqui amanhã, aproveitando logo no dia que se comemora o Dia do Leite, a gente trazer esse assunto tão importante, que nós precisamos estar assim juntos, unidos, com ideias, com audiências, e trazer aqui realmente aquilo que o nosso povo espera de nós. Estamos aqui representando uma comissão tão importante que diz respeito à segurança alimentar do nosso povo. Nosso povo precisa realmente de nós, e nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos parar, e nós temos que fazer com que essa comissão venha a ter grandes resultados, que venha realmente defender aqueles que nos defendem, aqueles que lutam para trazer o alimento em nossa mesa e nos dar vida, porque sem o alimento não tem como a gente viver. Então, é a questão de sobrevivência, estar aqui defendendo aquilo que nós vamos defender, que é o alimento, que é o leite, que é o café, e tudo aquilo que realmente o nosso estado de Minas Gerais produz, que nós sabemos que grandes regiões produzem tantas coisas de alimento, tantas coisas importantes, e aqui nessa comissão a gente está aprendendo. Desde o dia que eu cheguei aqui, nós estamos aqui conhecendo regiões que produzem grandes coisas. Isso, para mim, é muito importante, porque eu vejo o quanto precisamos realmente unir e fazer com que essa comissão cada dia cresça mais e venha realmente trazer aqui grandes audiências e venha colocar na mente do nosso povo que aquilo que estão falando lá fora não é verdade, aquilo que estão tentando combater vai tirar de nós o direito de viver e vai tirar do povo, que é, inclusive, o alimento, que é o mais importante para viver. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, deputada Marli. Com a palavra, deputada Lúdia Falcão. Presidente, gostaria de apresentar o requerimento. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a visita técnica ao Instituto Pensar Agropecuário, na capital federal. Deputada Lúdia Falcão. Muito obrigado. Em votação, requerimento da deputada Lúdia Falcão. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de encerrar e novamente agradecer a participação dos deputados, gostaria de destacar aqui a fala do doutor Maurício, como médico. Amanhã essa temática vai ser muito específica do leite, deputada Marli Ribeiro. E a gente sabe que essa construção das narrativas contra o nosso agronegócio, ela faz parte de uma grande estratégia, de uma grande ideologia mundial que busca atacar a produção, atacar a família, porque o agro é família, o agro é conservador, o agro trabalha, o agro defende o direito à propriedade. Então nós temos que estarmos muito atentos e, principalmente, nas palavras da deputada Marli Ribeiro, darmos esperança, visibilidade e gestos de agradecimento àqueles que permitem que as nossas famílias se alimentem diariamente. Amanhã, durante a audiência pública, eu vou fazer algumas considerações, mas eu acho que o momento foi muito oportuno, eu acho que a discussão do leite aqui está muito quente, doutor Maurício, e eu, inclusive, tenho um projeto de lei tramitando nessa casa para que a gente coloque efetivamente, apesar de que já existe essa legislação, mas ela está um pouco incompleta, do leite na merenda escolar. O leite na merenda escolar, existe uma lei estadual que já obriga, mas só que não caracteriza e não obriga o leite fluido de bebida. Então, esse meu projeto de lei pretende que o Estado de Minas coloque leite para as crianças beberem na merenda escolar e também incluir o queijo como um derivado lácteo, muito importante pelos aspectos nutricionais aqui citados pelo doutor Maurício, médico ortopedista, que também sabe da importância do metabolismo do cálcio nessa questão da nutrição através do leite. E também um outro projeto, que é hoje um problema grave da nossa balança comercial, está relacionado à importação de leite. Hoje nós sabemos que a Argentina e o Uruguai subsidiam a sua produção e o leite uruguaio e argentino, muitas vezes o leite em pó, entra muito barato no Brasil. Então, isso faz o nosso produtor sofrer com essas importações sem controle. e nós temos também um projeto de lei que obriga aos produtos lácteos que sejam produzidos a partir de leite importado que o consumidor saiba disso nos rótulos. Nós precisamos ter essa segurança de que, se um leite for reconstituído e colocado lá em UHT, ou se algum outro produto for reconstituído de leite em pó importado, seja de onde seja, o consumidor tem o direito de saber que esse leite utilizado no produto é um leite importado. E nós sabemos de alguns problemas, inclusive, relacionados à qualidade desses leites vindo de importação. Então, nós temos que valorizar o que é nosso. E essa audiência pública amanhã, no Dia Internacional do Leite, vai ter como objetivo primordial isso. Eu convido, porque a doutora Ana Paula Menegatti, que vai ser a palestrante de amanhã, ela tem muito conhecimento sobre a área. Eu podia dar um spoiler aqui e falar o que vai acontecer amanhã, porque eu já vi as palestras da doutora Ana Paula Menegatti, mas são informações muito interessantes, inclusive com características de leite, proteína A2A2, vacas que produzem leite de melhor digestibilidade, elas têm um trabalho muito grande de certificação de propriedades de vacas que produzem um leite de melhor digestibilidade, destruir alguns mitos da intolerância à lactose. Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de digestão da proteína típica daquele leite, às vezes ela é solucionada só pelo consumo de um leite A2A2, que nós já hoje observamos nas prateleiras do supermercado, fruto de silêncio, fruto de tecnologia e fruto de conhecimento. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 1º de junho, quinta-feira, às 15 horas, para debater a importância do consumo de leite e derivados como parte de uma alimentação saudável, bem como promover e incentivar o consumo de lácteos no Estado por ocasião do Dia Mundial do Leite, comemorado em 1º de junho, e a receber, discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.